Ok, então fechamos esse primeiro ponto, o que é o Ayurveda, beleza? Então vamos para o nosso segundo ponto. O que é alimentação no Ayurveda? Alimentação é um conceito que a gente normalmente está associado a comida, certo? Ar para vocês é alimentação, água para vocês é alimentação, música para vocês é alimentação, amor para vocês é alimentação, aonde termina a alimentação? Dentro da perspectiva do Ayurveda, a Hara é tudo aquilo que nutre a nossa mente através dos sentidos. Definição, tudo aquilo que nutre a nossa mente através dos sentidos. Porém, essa nutrição ela precisa ter um ponto ótimo, ela não é nem excessiva e ela também não é hipo, ela também não está em falta e ela também não está para locais errados. Certo? Se a alimentação ela está relacionada a todos os sentidos, por exemplo, você precisa cheirar flores e aromas agradáveis no teu dia. Se você está cheirando posto de gasolina, isso é um uso inadequado dos seus sentidos. Você precisa ver coisas agradáveis à sua mente que deixam ela em um estado de paz. Se você está vendo o Ultimate Fighting, aquilo dali está violentando a tua mente, porque a mente tem uma característica mais sática, vamos com calma, mas o ponto é, existe a quantidade de estímulo que você tem que ter, sem que ele seja excessivo e sem que ele seja faltante. Inclusive no paladar. Certo? Então a alimentação na Ayurveda Hara, ele é um conceito muito mais amplo do que só o que a gente come. Certo? Nesse sentido, os titãs têm razão. A gente precisa de arte também. A gente não precisa só do que o nosso corpo fisiológico precisa. Nossa mente, ela precisa de uma alimentação em um sentido completo. O nosso tato precisa de aleação e precisa de abraço. O nosso olfato precisa cheirar uma comida gostosa e estar em um ambiente que não esteja fedido. Se você fica em um ambiente onde você não encosta em nada, onde você não sente nenhum cheiro, onde você não tem nenhuma visão, onde você está em uma cela escura, a tua mente fica deprimida, porque ela está faltando nutriente. E esse é um conceito bem importante, os estímulos externos, a ideia é a seguinte, existe a nossa mente, manas, nossa mente sensorial e emocional. Mais informações, psicologia médica, módulo 1. Ela interage com o mundo através das indrias. As indrias são as faculdades de extensão da mente para o externo. Existem os ninhan indrias e os karmas indrias. Por enquanto a gente vai falar os ninhan indrias, que são os sentidos, por ordem ayurvédica. Audição, tato, visão, paladar, olfato. Ok? Então, essas indrias, elas têm um aspecto fundamental, que é a gente ter acesso da nossa mente no externo. Sem isso, a gente não consegue se relacionar com o universo externo. Ok? Até aqui? Ficou importante esse fato? A nossa mente, que é o que a gente reconhece muito como a gente, ah, eu sou uma pessoa que gosta disso, ah, eu sou uma pessoa que acredito naquilo, ah, eu sou uma pessoa que fiz aquilo ou outro, ela não se relaciona com o externo a não ser pelos indrias. E os indrias, nesse momento a gente está falando só dos indrias em termos sensoriais, eles são o que a gente consegue alimentar ou não alimentar. Então, o conceito de ahara no ayurveda, ele depende fundamentalmente de canais de acesso. Certo? Se você não tem, está com a sensação de gosto na sua boca, você não está conseguindo se alimentar do paladar. Você pode estar comendo, mas você fala assim, poxa, eu não consigo sentir mais prazer em comer a comida porque eu não tenho nenhum gosto. Certo? O teu indria ali está faltando. Então, a gente tem esse conceito que existe uma faculdade mental que é o responsável por você se alimentar ou não. Então, ficou claro, né? Então, por exemplo, a conversa que a gente está tendo aqui, ela é algo que está alimentando a nossa audição. Em um determinado tempo, as pessoas ainda estão com disponibilidade de escutar essa informação. Está vindo para cá. Depois que passa, todo mundo começa a ficar assim. Dá um break, eu preciso fazer xixi, eu não sei o que e tal. Certo? Então, menos uso dos indrias, mais uso dos indrias e uso indevido dos indrias geram doença. O único ponto, que é o ponto de saúde no Ayurveda, é esse aspecto do lugar, do uso ótimo dos sentidos. Certo? E aí vocês vão ter muito mais informação disso através das práticas de yoga do que exatamente do Ayurveda. O Ayurveda, ele mostra isso e fala assim, mas tem um outro campo amigo da gente que pesquisa isso bastante, que se chama Yoga. Vamos deixar isso um pouco mais voltado a eles. Então, por exemplo, uma das coisas que existem no yoga se chama Pratyahara, que é o monoestímulo. Você ficar um dia cuidando do excesso de estímulo que você tem, deixando um estímulo só para somente poder metabolizar os outros estímulos que ficaram excessivos. Certo? Então, nem mais de mais, nem menos de menos e nem uso esdrúxulo. O que é o uso esdrúxulo de cada um dos sentidos? Isso é importante falar, porque isso não é tão transparente na nossa cultura. O que é o uso excessivo da audição? Esse é tranquilo, né? O cara escutando som alto demais. O que é o uso subnecessário da audição? A pessoa não conversa com ninguém, não escuta nada, não escuta música. O que é o uso inadequado? Você ficar escutando barulho de obra, você ficar ouvindo gente gritando. É tudo que afeta o seu mundo emocional através daquele sentido. Certo? Se você ouve algumas pessoas brigando, elas podem estar brigando em um nível sem ser excessivo. Mas é, o fato da briga dói. Ela machuca a sua mente. Ok? O outro sentido que é o sentido do tato. Por exemplo, você ficar muito encostando em todo mundo, no metrô sempre lotado, não sei o quê. Você sempre, sabe, está num lugar que está sempre com muita gente encostando. Sua pele fica saturada, não aguento mais, preciso de um espaço. O que é o uso de falta disso? Os vatinhas que falam, ah, eu só quero meditar e ficar no meio da floresta. E depois o corpo dele começa a ficar com a pele seca. Ele fica com uma falta de contato e depois ele não consegue mais encostar nas pessoas. Ele perde um pouco essa capacidade porque ele fica sem a sensibilização. Os bebês que nascem não ficam em contato com as mães. O que é o uso errôneo do tato? O sadomasoquismo, por exemplo. Ou então você ficar, tipo, pegando o sol até ficar queimado porque você acha isso bonito. Certo? Então, todos os sentidos, eles têm essa característica de ter algo pervertido. Na visão. Ficar vendo TV, usando o WhatsApp demais ou qualquer coisa que seja, de menos. É aquela pessoa, sabe, que quase não faz nada, fica na cama, prostrada. A mente fica burra. É por isso que falar, ah, pessoa de terceira idade tem que ficar jogando sudopu. Essas coisas que tem que estimular a visão. Certo? Não pode ficar só, assim, com a mente em outro lugar e os dois sentidos não estando ativos. É, o que que eu uso errôneo da visão? Ver qualquer coisa que no fundo a tua mente não fica tranquila. Certo? Por exemplo, um ultimate fighting da vida. Ou ver gente maltratando bicho. Ou ver gente cortando árvore. Qualquer coisa que te violenta. O uso inadequado do... É, o paladar. Você ficar cheirando produtos químicos, você ficar lavando com esses desinfetantes que é um horror. Tudo aquilo que depois você fica com dor de cabeça, etc. e tal. A pessoa que trabalha numa loja de doce, uma loja de perfume, fica muito cheiro, muito cheiro, muito cheiro, muito cheiro. O uso excessivo do olfato. A pessoa que trabalha e já cheirou tanto que destruiu a pessoa que trabalha com madeira, com pó, essas coisas. Começa a ficar com uma incapacidade de sentir. Depois ela se ressente, já não sente mais gosto na comida. Certo? O paladar, que é mais ou menos o que a gente vai falar mais de alimentação. Ficar comendo chocolate demais, ficar comendo um monte de coisa que depois de um tempo você perde a capacidade de sentir o gosto daquilo. Mas você ainda, tua mente está querendo descarregar um desconforto psíquico e você já nem sente mais prazer no seu medo. Mas aquilo dali está sobretaxando o sentido do paladar. O uso inadequado, o uso subótimo, o uso insuficiente, essa que é a palavra. A pessoa que acha que tem que fazer jejum, 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 e depois já não consegue comer mais nada. E o uso perturbado disso. Ficar comendo um anticorante, conservante, ah, não consigo comer nada natural, só consigo tomar coca-cola. Coca-cola é um uso pervertido do paladar. Porque aquilo dali deixa a mente completamente instável. Ok? O que é o conceito que a gente precisa falar pra falar sobre a noção de saúde? É que, atenção nesse ponto, todos os embriagos precisam ser alimentados pelos estímulos no ponto adequado pra que a gente tenha saúde. A ideia é, a gente tem uma fogueira dentro da gente. E a nossa vida depende de manter essa fogueira sempre acesa. Ok? Toda vez que a gente põe uma quantidade adequada de lenha nessa fogueira, essa fogueira tem uma capacidade de se manter viva. Ok? Tem um templo lá na Índia que tem há milhares de anos uma fogueira que nunca apagou. Ou uma lamparina, qualquer coisa que seja. No intuito de mostrar que a vida é alimentar Agni. E essa noção de aquilo que metaboliza os estímulos é o conceito de Agni pra gente. Ok? Então a alimentação. Vamos começar agora a sair do conceito de Ahara, nesse conceito mais amplo. E vamos começar a falar alimentação da forma como a gente costuma entender esse aspecto de botar comida na boca. A gente precisa, assim como em todos os sentidos, inclusive no sentido gustativo e olfativo, sempre estar estimulando ele numa medida adequada. Pra que o nosso Agni sempre seja estimulado adequadamente. Pra que a gente sempre tenha capacidade metabólica. Então, por exemplo, se esse Agni tá muito fraco, a gente vai ver mais pra frente, pode ser que seja hora de fazer um pouco de jejum pra ele poder ter tempo de metabolizar cinza que tá ali. Se esse Agni tá muito tempo fazendo jejum, quando a gente voltar do jejum, a gente tem que comer aos pouquinhos. Porque aquele fogo tá ali em brasa, você tem que botar um gravetinho, assoprar, etc. Até a gente ter uma chama, uma labareda forte de novo. Se a gente tá uma labareda forte demais, ela destrói a casa. Então, esse conceito de regulação do Agni é o conceito mais importante pra gente entender a definição de saúde no Ayurveda. A definição de saúde do Ayurveda, de uma maneira mais pragmática, é a boa gestão do Agni. É a boa gestão da nossa capacidade de metabolizar estímulos. E os estímulos são necessários pra que a gente tenha capacidade de continuar vivendo. Sem estímulos, o Agni cessa. Então, se você tem a postura, ah, não vou comer mais nada, ah, não sei o que e tal, ah, não vou fazer mais nada, o teu corpo, a tua vitalidade diminui. Porque na medida em que você põe lenha na quantidade certa, o Agni pode voltar a queimar. E quando ele volta a queimar, ele precisa de novo de mais lenha. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. E nem uma lenha que seja cheia de material tóxico. Entendeu um pouco desse conceito do mais, 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 menos, 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 pervertidos, ponto de equilíbrio, ponto Sama. Ok? Sama é equinânimo. Sama é saúde. Sama é saúde, certo até aqui? Anotando as dúvidas? Bom, então, um pouco mais em relação a esse aspecto da relação da mente com a saúde. Ok?